Oi meninas e meninos e eu acabei de receber a caixinha da Avon, hoje é dia 18, é 18? É 18, acho que é 18, não sei. E daí eu recebi da campanha 8, ó, e tá aqui a folhinha, né, o folheto que ele entrega, certo? E tá aqui o folheto que ele entrega, ó, e daí eu vou abrir a caixa, eu não peguei muita coisa não, peguei poucas coisas, então eu peguei esse, eu peguei não, né, veio esse livrinho aqui, do Mudo Avon, aí veio um perfume, 300k, que é da minha sogra, quilômetros, aí ela pediu, opra, veio aberto, ela pediu a Big Impact pra ela, deixa eu fechar porque veio aberto mesmo, deixa eu guardar aqui, aí ela pediu também um lápis, lápis pra lábios na cor rosa, e eu pedi, só tem três aqui, eu pedi quatro besloques, da Pandó, do, será que tá aqui embaixo? Acho que não, eu pedi quatro, acho que tá aqui sim, então eu pedi aquela, aquela pulseira Momentos, então veio aqui a, não sei o que que tem aqui, não sei o que veio aqui, aí veio um pingente, também não sei o que que tem aqui, aqui é o laço da Minnie, aqui é o, a pulseira, e aqui vieram os outros pingentes, ó, vieram os outros pingentes nessas, nessas caixinhas aqui, e no vídeo de comprinhas eu vou, na verdade eu vou fazer um vídeo separado, mostrando essa pulseira da Avon, aí veio a revista nova, da campanha 10, a Avon, a moda em casa, campanha 10, um Avon lucros da 9, campanha 9, e o Avon em você, que é da revendedora da campanha 10, então foi isso que veio na caixa, foi bem pouquinho a coisa, eu tô pegando um pouquinho a coisa, e daí é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo, tchau!